Música Ai rapaz, eu tô ficando preocupado com o Banguelinho rapaziada Olha só, vamos comprovar isso com o vídeo enviado pelo Zenite 115 Olha só como é que o Banguelinho tá ficando malucado nessa porra Ele tava de boa, deu uma facada, tá dando uma tiraca, tá vindo os vagabundos Eita porra, tá vindo, ele tá vindo de novo Olha só, voltou, tá vindo de novo, atravessou as paredes, voltou Puta merda, coitadinho rapaz, ele não sabe onde é que ele tem que ir Olha só, ele tá esquecido Coitado do Banguelinho rapaziada, o Banguelinho tá ficando caduco malucado Vamos ver de novo, olha só, coitadinho Ai cara, olha a mãozinha dele pegando no ar rapaz Coitadinho do Banguelinho, o bicho não sabe o que fazer Tá ficando malucado, tá ficando caduco, eu tô ficando com pena do bichinho E agora a gente vai comprovar isso novamente rapaziada, com o vídeo enviado pelo PãoPãoSix Oita porra, olha só, que nome diferenciado rapaz, olha só, o bicho tá lá de boa, aconteceu as coisas esquisitas Oita, que que é isso, que que é isso rapaz, aconteceu as coisas esquisitas e de repente, cadê o Banguelinho? Olha lá, ai meu Deus do céu, o Banguelinho foi parar dentro da parede rapaz, coitadinho Olha só o que deu Alzheimer, o amalucado, o bicho esqueceu o que tinha que fazer, entrou dentro da parede Olha só, ainda vai matar o PãoPãoSix0, PãoPãoSix0, oita porra Olha só rapaziada, que que o bicho tá lá do Banguelinho, olha a boquinha dele rapaz Não tem um dentinho dentro da boquinha, coitadinho, o bichinho tá velho, tá esquecido E os caras não tem absolutamente nada o que fazer nessa situação Olha só o olhar perdido do Banguelinha rapaz Vocês mataram o filho dele, mataram o Crotinha, mataram as bruxitas rapaz Agora o bicho tá aí, ó, triste, olharam perdido, tá ficando malucado, esquecido Perderam as doze, esquecendo tudo, ai carai Notíis da semana Só pego porcaria, só pego porcaria Eu só pego bosta, queria três três e E aí rapaziada, tá tudo certo com vocês? Puta merda, olha só, não veio um em gramazinho pra eu pegar o capacete do maloc, puta merda Vamos lá, vamos tirar aqui, eu vou matar o Felipe Olha só rapaziada, martelada, matei rapaziada, que isso, minha martelada é forte demais Eu mato até os amigos que tão no esquadrão, rapaziada, que isso, forte demais essa porra Agora vamos lá, é tripo exótico nessa caceta, eu não vi o capacete do maloc Mas vai vir tripo exótico pra esses vagabundos Vamos lá, porra, vamos lá, porra, cadê? Ah, meu Deus do céu, que que é isso, rapaz? Olha só, o Renato pegou o rastro da menina O Felipe pegou o kit de buzina E eu peguei, olha só rapaziada A bosta fantasma da vanguarda Olha só que merda, rapaz, ninguém merece pegar isso não, meu Deus Por favor, Manny, tira isso do loot Trezentos e trinta, bosta fantasma da vanguarda Eu não posso acreditar nisso, meu Deus, que isso veio pra mim Agora aqui, rapaziada, vamos diretamente pra raid do Banguelinha, rapaz O Banguelinha é maluco, nessa cena Cadê no loot, porra? Tem que ter alguma coisa, ah, não, cadê? Tá aqui dentro, cadê essa porra, tá no canto Ah, meu Deus do céu, só vi um fragmento de bosta, rapaz O que que é isso, porra? Não é possível Ai, Matheus, olha só uma orbe de luz Que coisa linda, rapaz Ah, que coisa fofinha Parece um coelhinho Quero criar uma dessas, rapaz Quero ter uma criação de orbe de luz Que coisa mais linda, mais fofinha Mais coqui-coqui Agora vamos atirar, rapaz Direto no cabecinho Tartaruga, florinho de babuí Vamos atirar na câmera só Ai, porra, não me balança não Ah, vou morrer Vamos lá, atira, porra Atirou, morreu Ah, que delícia, rapaz Olha, rapaz Eu ia tomar uma lapada ali Ainda bem que eu fui pra dentro do escudo do tetão Vamos pegar aqui o que que vai ser dessa porra Essa semana é o desafio do gordinho Escalado, do gordinho, da aranha Vamos ver, galera Ah, ah, filho de gordinho, rapaz Se vier 335 Tá bom, vamos ver se vier 335 nessa porra Cadê essa merda Ah, 334, porra Vamos quebrar essa porra Cadê esse choco de surrume de merda, cacete Olha só o guardião Z Com certeza roubou todo o outro dos outros Agora vamos diretamente aqui, rapaz Era pra mais entardecer Não, é Esse aqui Com certeza vai ser tripo exótico Pode ir esperando aí, rapaziada Ninguém precisa ter de diferenciação Vai ser tripo exótico E agora vai ser com certeza Eu já tô certo nisso Vamos esperando Olha só, não vou ter nem muita expectativa Tripo exótico, cadê? Ah, pum Tá merda, rapaz Olha só que merda Eu sempre tenho esperança O Felipe pegou a toque à vontade Eu peguei, olha só 17 borrachinhas de limão nessa porra E o Renato pegou Grevas da Menopausa 330 Ai, cacete Eu prefiro as borrachinhas Eu acho que o meu último Foi o melhor nessa porra Peguei 17 borrachinhas de limão Dá pra gente fazer umas trocas Lá no Churmoabero nessa porra Armar vamos diretamente aqui, rapaz Era pro gordinho escarlato Ai, que barriguinha delicioso Olha só, rapaz Ai, barriguinha tirando a barriguinha dele Olha só Olha só como é que recarrega A arma sozinha Essa barriga é grande e gostosa Atira, falece, porra Vai morrer Ah, morreu Morreu, não sai fora Não sai fora Os vagabundos tão menino com a bomba Aí, porra Vamos pro cantinho Cadê, cadê Cadê o bandido? Vai explodir nessa porra Vamos aqui Fica bem explodidinho Vou dar aquela sentadinha aqui Cadê, cadê Ninguém, ninguém Ah, porra Ninguém, então Vamos pegar a luteira Porra, rapaziada Se eu pegar o braço aqui Eu vou parar 335 com todo mundo Ai, peguei no braço Vem 335 Eu já até tinha o braço 335 Pra infundir Mas eu não queria que era do Osaires Eu gosto daquele braço do Osaires 335 Ah, porra 335, rapaz Já quebriu o chão no mês 320 ali nessa bosta Calma aí Que eu tô tomando dano Porra, que porra é essa? Vamos lá Olha, 335, velho 335 novo, rapaz Duas braçadeiras, porra Peguei 335 com todo mundo, rapaz Puta merda Já até tava Mas eu não queria de jeito Eu nem infundi no braço do Osaires Do Caçador Que eu acho bonito, né, porra Vamos quebrar essa peideira de merda Aqui, agora sim, porra 335, relaxado Ai, quem é isso aqui, rapaz? Ai, não tem mais vontade Que eu não vi Uma teia da aranha de merda Não vou nem ver nessa porra Com certeza 334 Mas nessa, rapaziada Aqui é uma dica importante Pra vocês Que é o seguinte Você tem que estar De arcando nessa parte Chegando aqui Você vai batar o patrão Pra aparecer a plataforma Esperando dois segundos Por em cima da plataforma Quando você olhar pro lado Seus amigos tem que estar ali Dando uma se pegada Jogando umas granadas Você vai olhar pra eles Jogar a granada Exatamente nessa altura Que eu tô mostrando aqui pra vocês Depois que fizer isso Você vai pular os seus amigos Andar pra frente Dar cinco passos Depois você vai parar Vai pular pra trás Seus amigos vão passar pra frente Você vai do pão pra cabeça Eles vão pular direita Joga uma flecha Olha só Repara que você vai andando Dá um tiro de pesada Se não é espadada Pegue Olha só Que que vai vir Por hora nenhuma Mas olha só Espera Olha só pro seu amigo Vai vir o que? Meteu Não sei Puta merda Rapaz As minhas dicas São muito boas E o melhor de tudo Que elas são facílimas De fazer É só você seguir exatamente O que eu falei Que vai vir Rapaz Faz aí Que vai dar tudo certo Agora aqui Rapaz É demais O entardecero E pra quem viu Essa semana Eu já postei Esse look aqui Que a gente fez um vídeo Passando o entardecero inteiro Só na porrada Granada Estúpida A gente tem vida louca Nessa porra Então você de repente Já viu esse look Porra Mas não tem problema Se você viu Se você não viu Continua vindo Porque foi tripo exótico Olha só Não minto pra vocês Veio tripo exótico Nessa porra Mentira Mentira Não veio não Meu Deus do céu Olha só Que merda O barco pegou Galinha serra 330 Galinha serra Do barco Bem boa O Adriano pegou Um capacete Dos servos galhados De Marte E eu peguei 10,3 de ourinho Eita porra Pelo menos 10,3 de ourinho Dá pra gente ter uma chance De pegar umas exóticas Que essas coisas Até que meu look Não vem tão Mostra Galinha serra Do barco Também veio boa Essa semana Rapaziada Eu só fiz os pacotinhos De virar ranking Olha só Vamos virar ranking No barco O Vasco Quer dizer só No Vasco O barco é o outro Olha só Olha rapaz Que maravilha Veio uma periquita Rapaz Olha só Veio um mato E uma periquita Veio um mato Cadê Mato do que? Mato dos príncipes 330 Rapaz É meio feio Aquela porra Mas vamos dar uma olhada Aqui na periquita Olha rapaz Dia de venda Vai 160 de velocidade Uma periquita Olha rapaz Parece um corvete Não parece não É meio esquisito Né Essa porra Não parece Parece um galhado Lamborghini galardo Não parece também Não parece uma Ferrari Também porra nenhuma Não parece nada Essa merda Vamos aqui rapaz Olha nas bruxetas Nas bruxetinhas Nas bruxas pequenas Nos piramiradas Maldito Vamos atirando Na cabecinha delas Bem na pontinha Olha só Esse é um chale Tem que adirar na pontinha Joga aquela granola Olha só Ah rapaz Foi minha granada Vamos aqui rapazeira Vamos lá Vamos ver quanto tempo Arcando futua no ar Vamos lá Vou dar aquela polaca Bem alta Um Dois Três Cata Siga Serta Ota Na Eita Porra Acho que eu coloquei Um segundo Meio rápido Né Mas foi nove segundos Nove segundos Do fetúrio Deu azar Olha só Porque viu a chateguina 320 Que ia levar Com o churume Nessa porra Porcaria Eita Porra Não tem que ter dado Essa voada Com esse balão Desgraçado Vamos aqui agora Rapaziada Nise Olha ali Onde é que eu tô indo Ai vamos lá Vamos entrar dentro Do que é Não é mácula Não é mácula Não é mácula Puta merda Eu gosto muito De entrar dentro Puta Vamos lá rapaziada Que porra Fica excitado Na mácula Rapaziada É uma maravilha Vamos aqui rapaziada Vamos atirar Olha só Como é que ele tá malucado Ainda bem que com a gente Ele foi pular do certo Rapaziada Eu já tava com medo De ele aparecer Em cima da minha cabeça Soltar um copo na minha cara Vamos lá Ele vai aparecer Ele pode aparecer Com o peito aberto Também é meio louco Eu vou ativar o resplendor Não vou dar tiro Olha só Ai meu Deus Eu tô tomando Não porra Vamos lá Ninguém sabe Os caras que tão na palha Não sabem De repente Vai dar merda Mas eu vou atirando Assim mesmo Ó Tá dando imunha Porra toda Olha que merda Ela matou Acho que eu não contribuí Muito pra estar Boa assim não Vamos lá Olha só Que maravilha Vamos ver o que vai vir A saluteira Nessa porra Cadê porra Cadê rapaz Eita O balu tá bem malucado Ah rapaz Olha rapaz Peguei ogemas E tudo Capacete de luminária Exótica Ai cacete Peguei Quando era porra 320 rapaz Vamos quebrar Essa merda aqui Vamos ver ogema Eita 335 Maravilha Mais um braço Porra Peguei 4 braços Rapaz Os caras tão achando Que eu sou um goro Kitaro Porra Eu só tenho dois braços Desgraçado Peguei logo Quatro numa rally Só Olha só Bateníra 335 Rapaz Mas o que é que Vem nessa porra Uma de merda Ah Essa chua de goro 320 de merda Já vai pro saco Essa bosta E eu acho que é isso aí Rapaziada Puta merda Tem que falar porra Famos muito bacanudo Peguei 4 braços Uma goro que tá Não sei o sabor Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha só a quantidade de org Ai gosto muito Das orgzinhas São fofinhas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dropar o dedo no like Por favor Dropa o dedo no like Que esse vídeo dá muito trabalho Meu Deus do céu Vocês não tem noção Dropa o dedo no like Topa a trigo Lá vim Chimacar todo Barul branco Barul baleia Porra toda Até a próxima Pró Pró Pró